Ser mulher, tanto no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo, é sinônimo de luta para conquistar espaço, seja no mercado de trabalho ou até mesmo dentro de casa. E ser mulher negra significa lutar ainda mais. Pensando nessas questões, o coletivo Filhas do Boto Nunca Mais realizou a segunda reunião da Liga Acadêmica, com o tema Feminismo Negro. A nossa proposta é a conscientização sobre a existência do racismo em Rondônia, que há racismo em Rondônia, e há uma negativa, uma exclusão de que esse crime ocorra. Então existem muitas pessoas negras e até racismo também contra índio, pessoas indígenas que sofrem, estão sofrendo caladas, elas não possuem a oportunidade de falar da sua dor, expor a sua dor, sem ser diminuído. Então existe essa grande importância de visibilidade, de consciência e combate ao crime de racismo. A luta das mulheres brancas se difere na luta das mulheres negras. De acordo com o Atlas da Violência 2018, do IPA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a taxa de homicídio de mulheres negras no país é de 5,3 por 100 mil habitantes. O dado é 73% maior que o registro entre mulheres não negras. A pesquisa foi realizada no ano de 2016. Nosso estado, ele é o quarto do Brasil que mais mata mulheres. O feminicídio no estado de Rondônia, ele tem mais vítimas do que por atrocínio. As mulheres morrem mais vítimas dos seus ex-companheiros ou parceiros do que pessoas morrem como consequência de assalto, por exemplo. Então é um dado muito alarmante. É uma coisa que precisa ser falado, tem que ser conversado, tem que ser trabalhado, levando em consideração que nós não temos uma delegacia 24 horas para as mulheres. A nossa delegacia funciona somente até às 13 e tem até às 18 atendimento, mas geralmente fica para o outro dia algumas questões, a não ser as mais urgentes. E os dados mostram também que a quarta-feira à noite, sábado, domingo e feriado, são os dias que mais acontecem, tanto as violências contra a mulher quanto o feminicídio. E se nós pararmos para ver que o número não bate, porque onde que essas mulheres vão procurar ajuda, sendo que à noite, sábado, domingo e feriado, nós não temos esses atendimentos especializados para as mulheres no estado. No município de Porto Velho, principalmente. Eu, como presidente de uma federação de cultos afro, um bando ameríde do estado de Rondônia, participar desse tipo de evento é algo muito importante. Marca a continuação de uma luta da militância do povo negro, para que tenha igualdade, seja tratada com igualdade. A mulher negra, ela tem os mesmos direitos que a mulher branca, seja ela na parte profissional, seja ela nos estudos ou na parte religiosa. Entre as palestrantes do evento, esteve presente a professora da Universidade Federal de Rondônia, doutora em educação, Rosângela Hilario, que falou das diferenças raciais no campo acadêmico. Ela atua há 30 anos na educação e 15 anos no ensino superior. Na academia é, escandalosamente, um sistema de exclusão mesmo. Até porque as mulheres negras, elas têm muitas dificuldades para estudar, para chegar nos espaços. E quando chegam, são invisibilizadas. Porque os temas que elas estudam, muitas vezes, não é do interesse dos programas, não é do interesse, enfim, de quem está produzindo conhecimento na academia. Nós trabalhamos com a Djamila Ribeiro, que é uma autora, uma filósofa, que está muito discutida agora, chama de lugar de fala. Nós falamos, pesquisamos, estudamos aquilo que nós vivenciamos. E podemos falar disso com propriedade. E trazemos esses temas para a academia. Eu estava comentando aqui, durante o encontro, que a Giovana Xavier, que é uma pesquisadora influente, reconhecida mundialmente, teve que criar uma linha de pesquisa para poder falar dos assuntos que interessam à juventude negra carioca. Então, assim, a gente tem que ir estourando os espaços. Porque hoje, por exemplo, nós temos 64 mil doutores e doutoras atuando no ensino superior. Desses 64 mil, 0,4% são negras, são mulheres negras. 261, é pouquíssimo, é pouquíssimo, principalmente se comparado em relação ao número de mulheres negras que existem no Brasil.